E aí, fala meus amigos, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Degra XZ Classic no canal. Quem fala com vocês é o XZ2 e bem, temos novidade bem interessante aqui no game. Mas antes, vou pedir pra você deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Meus amigos, parece que ontem retornou o sistema de recompensa do Anjo Caído na loja de sistema de recompensa pra você poder tentar pegar, né? Ele vai ficar disponível até dia 24 de outubro. E isso é uma coisa bem licitada, porque a vinda de um SR Season 6 do nada, sem ser nesse evento de Super SR, ele acaba quebrando a nossa expectativa de uma ordem de SRs que poderiam vir, né? Pra quem não sabe, eu já comentei isso antes, os SRs respeitavam uma ordem, entre aspas, dos que viriam, né? Que é basicamente a ordem que veio da primeira vez. Ele tava sendo repetido com algumas exceções. Nesse caso, vinha um SR Season 6 do nada, que tá longe de começar a voltar Season 6 na ordem correta. Isso acaba quebrando a expectativa dos próximos, podendo fazer com que a ordem mude completamente, né? Então, assim, eu, inclusive, prometi há muito tempo, né? Que ia fazer um vídeo falando qual era essa ordem. Já devo até estar com o nome sujo de tanto que eu tô devendo esse vídeo. Mas, agora isso pode ter caído por terra. Claro, existe algumas ponderações, né? O fato de vir uma vez só um SR Season 6 pode não ser um fator determinante pra mudar essa ordem. E ainda por ser obelha, que é um SR, digamos que temático de Halloween. Vemos e convenhamos. Dentro do mês, Halloween combina. Mas eu acho que se fosse realmente voltado pro Dia das Bruxas, ele viria próximo da data do dia 31, né? Durante a data, pra ser mais exato. Mas, de qualquer maneira, isso é bem interessante porque acaba mudando muito a forma como a gente vai esperar. Muita gente tentava descobrir quando viriam os próximos SRs pra começar a se programar financeiramente ou o reino dos seus pergaminhos de farm pra poder tentar pegar um SR. Agora não. Agora a gente fica às escuras dependendo só de vazamento da tamanho, como é em muitos jogos de gacha, né? Porque se você não se ligou ainda, o sistema de recompensa é o gacha do Great Chaser. Então ele acaba caindo nos vícios dos outros jogos que são de gacha, né? Em que a gente tem que ficar esperando, na base da sorte, quais vão ser os gachas disponíveis pra você tentar arriscar, tá certo? Enfim, o que vocês acham sobre isso? Comenta aqui embaixo que eu tô de olho nos comentários, tá bom? Um forte abraço, até a próxima e fui!